Cê é louco, tio. Cê é louco, mano. Como o Brau consegue juntar esses caras tudo no palco. Né, mano? Cê foi muito louco, né? Você viajou junto várias vezes. Aí foi o começo, né, mano? Pude colar bem no comecinho mesmo, assim. Foi legal porque, tipo assim, a gente aprendeu também, tá ligado? A gente foi em lugares que a gente não tinha ido ainda, a gente não conhecia. E também, porra, mano. A gente viu como uma forma de reconhecimento do consciência humana, o Brau, o Ice Blue e tal. A gente viu uma forma aí, os caras convidando a nós pra trampar junto numa tour que a gente fez. Foi praticamente um ano e meio se trampando, os caras ligando a nós na direta. Tá ligado? Foi muito louco. Tá com, porra, o Racionais, tá com os caras, tá com conhecer os outros manos da Zona Sul. Tá com os manos também que tivemos uma caminhada, que se trombamos também, o RZO. Trampando junto e pá, depois de muito tempo de corre, tá ligado? Tá com os manos do Conexão do Morro. Cara, era quadrilha, mano. Não, era foda. É quadrilha. Era um pichote. DJ lá saindo pro show. É, DJ lá, mano, o Cia. Que Cia, cara. É, já tive a oportunidade. Ó, mano, esse bagulho aí eu não esqueço, ó, mano. Lá em Jundiaí, festa da Brau de Zecash. Os amigos meus. Mano, eu tava com os caras do Sistema Negro. Os caras do Sistema Negro gostam da Mangoró. Aí, pá, mano. Tava com os caras ali, pá, nas ideias, pá. Daqui a pouco, mano, eu escutei a Walk On By, né, mano, do Isaac Reis. Tocou. O Kiley J foi lá e tocou. A Walk On By. Eu falei, ai, mano, tá tocando Walk On By, Isaac Reis. Daqui a pouco eu escutei e já vindo. Tudududududum. Tá. Tudududum. Tá. Tudududududum. Tá. Tudududududududum. Falei, mano, o Kiley J tá tocando instrumental. Aí eu tô ouvindo, pá, né, mano. Daqui a pouco. É, mano, tô ligado que tem mano do Consciência Humana na casa. Aí eu falei, caralho, mano, tá falando comigo, será? Os caras falaram, mano, o Kiley J tá falando com você ali, mano. Falei, WG, chega aí. Maluco. Ele, do nada, ele sacou o instrumental do 1-2-drão. E falou, e aí, mano, vamos rimar? Falei, demorou. Ele soltou o microfone na mão e já rescatou aqui. E eu comecei, parceiro, o couro comeu, mano. Foi muito louco, velho. Caralho. Tá ligado? Eu tive a oportunidade de ter o mestre das tocadinhas com o Kiley J tocando algumas vezes pra mim ali. Falaram, né, mano, aquele... Se eu me lembro, aquele, né, mano, pá, mano, o bicho é foda, velho. Foi muito louco. Foi muito louco nessa rima, você já tá quebrando. Não, então. Ali eu tava no ódio mesmo, parceiro, quando eu escrevo aquela música ali, mano. A minha parte, a da, né. Os moleques gostam do flow rápido hoje, né? Sim. E outra vez também no Big Bang Bang Johnson, que a gente foi, acho que foi no Sesc Pompeia, tá ligado? Aí tava o DJ Luiz, o meu e o Kiley J junto. Falei, caralho, moleque, eu tenho dois DJs. Aí o Kiley J fez umas passinhas e soltou as picapas e falou assim, Luiz, não, mano, é você, parceiro. Vai que vai. Foi muito louco também esse dia, também, mano. Tem lá no... Eu tenho esses postados, essas paradas, tá ligado? Nas redes. Então, gente. Oi, gente.